Música Igreja ganha mais um Bispo Auxiliar Música Celebrações do Centenário na Ordem do Dia-a-Dia dos Toquistas Música Três novos pastores para a Província Eclesiástica de Luanda Música Tocuistas dignificar o Dia de África com palestra bastante concorrida Música Saudações cristãs, sejam todos bem-vindos a Tocuvisão O novo Bispo Auxiliar da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo no Mundo Foi consagrado neste domingo por sua santidade o profeta Simão Gonçalves de Tocu Música Simão Fernando Quibeta é filho de Domingos Quibeta e de Madalena Shauna É casado com a irmã Helena Manuel Francisco Quibeta Nasceu a 9 de julho de 1954 no município de Belize Mais propriamente em Maiombe, província de Cabinda Para onde seus pais haviam sido deportados quando da sua saída do Congo Belga Iniciou os seus estudos na escola primária em 1962 No posto escolar número 1 junto à Cidadela Desportiva No ano de 1966, ingressou no ex-Liceu Nacional Salvador Correia Tendo concluído o antigo quinto ano dos liceus Tem formação especializada em relações jurídicas laborais Promovida pela Federação Internacional dos Trabalhadores da Indústria Meteorológica É portador de vários diplomas e certificados Resultantes da sua participação em vários seminários internacionais Decorridos em Frankfurt, Alemanha, São Paulo, Brasil, Jakarta, Indonésia, Durban, África do Sul e Sidney, Austrália O Espírito do Senhor se apoderou de Davi Então Samuel se levantou e se tornou Arramão Agora Atos 6, 6 Atos, capítulo 6, o verso 6 E os apresentaram ante os apóstolos E estes, orando, lhes impuseram as mãos A's Market Alliance Amém. 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 E vestirás a Arão os vestidos santos e o ungirás e o santificarás para que me administre o sacerdócio. Também farás chegar seus filhos e lhes vestirás as túnicas. Amém. 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 Os nossos bispos com as vestes sacerdotais. Com as vestes sacerdotais. Vivemos hoje um momento novo. Há celebrações do Centenário na ordem do dia a dia dos toquistas. Os preparativos para o programa do centenário do profeta africano, sua santidade, Simão Gonçalves Toco, nascido em Angola, prosseguem no âmbito da agenda concebida pelo líder espiritual da igreja. A festa maior vai ter como palco, em fevereiro de 2018, na sede espiritual em Tayamaquela do Zon. A classe pastoral da província eclesiástica de Luanda conta com novos três pastores jovens. Os novos pastores jovens foram ordenados domingo último pelo líder espiritual da igreja. Simão Toco de Quenga, filho de de Quenga, filho de de Quenga Emanuel Toco, Isabel Otonário, nasceu a 12 de fevereiro de 1976, casado com a irmã Ngu de Mbote Madalena Toco, foi admitido na igreja de nosso senhor Jesus Cristo no mundo em 1976 e batizado em 1988. Simão Toco de Quenga, é licenciado em Economia e mestre em Gestão Financeira. Cotinho Madalena Pedro, é filho de Pedro Miguel e Madalena Celestino Antônio, natural do Soio, província do Zaire, nascido a 11 de agosto de 1969, admitido na igreja de nosso senhor Jesus Cristo no mundo, a 20 de agosto de 1974, batizado aos 22 de agosto do mesmo ano, casado com a irmã Teresa Maria Lino Fuca, licenciado em Contabilidade e Gestão e pós-graduado em Finanças e Negócios. Daniel Vita Vunza, filho de Kisunda Vunza e de Paulina Vita, natural do Puri, província do UIS, nasceu a 6 de junho de 1973, admitido aos 9 de julho de 1973, batizado aos 25 de dezembro de 1987, casado com a irmã Lupuca Chipombela Vunza. É licenciado em Engenharia Eletrônica pela Universidade Jean-Pierre de Angola e mestre em Administração Empresarial pela American International University de Austin, Texas, Estados Unidos da América. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramal. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos e deixando lhes impuseram as mãos. Então Samuel se levantou e deixando lhes impuseram as mãos e deixando lhes impuseram as mãos e deixando lhes impuseram as mãos e deixando lhes impuseram as mãos. Os nove responsáveis da estrutura central da igreja juraram compromisso de honra domingo último. Compromisso de honra. Eu, abaixo assinado, declaro por minha honra desempenhar fielmente o cargo em que fico agora empoçado, comprometendo-me, defender, cumprir e fazer cumprir as orientações da sua santidade do líder espiritual, os estatutos da Igreja e demais normas emanadas superiormente. Mas declaro que em tudo hei de cooperar para a realização dos fins superiores da Igreja e dedicar-me-ei com zelo inteligência aptidão que o cargo requer. Luanda 28 de maio T-0016 ano da renovação da Aliança por Meio do Amor e Perdão. Ano da renovação da Aliança por Meio do Amor e Perdão. Milênio de Cristo Amém Tocuistas dignificaram o Dia de África com palestra bastante concorrida. Sob o tema central, quem é Simão Tocu? A palestra organizada em saudação ao Dia de África, 25 de maio, teve uma aderência e participação muito positiva. Agradecemos sobretudo a Deus Pai pelo tempo que nos oferece para estarmos aqui hoje e podermos falar daquela pessoa, daquela figura, que muitas vezes foi uma figura controversa entre as várias sensibilidades e pensamentos que existiram noutrora. Como disseste, falar de Simão Gonçalves Tocu não é uma tarefa fácil como alguns pensam. Alguém pode dizer que eu conheço? Sim, pode conhecer uma parte, mas não conhece de facto a sua plenitude. Por isso que estamos a aproveitar o Dia de África para podermos falar desta personagem que hoje é a emanação espiritual, do líder espiritual, o Bispo Afonso Nunes, no sentido de levarmos aquelas pessoas que não conheceram e aqueles que conhecem um pouco aquilo que é de facto a natureza específica do profeta Simão Gonçalves Tocu. Tanto da sua missão como profeta de Deus, assim como também o seu outro lado, que muitas vezes não é falado. O outro lado é este que está a ser agora dissertado pelo doutor Batikama, que traz também outras verdades que a sociedade em si precisa conhecer. E não somente a sociedade, mas também a própria igreja estocuísta precisa aprender este outro lado do profeta Simão Gonçalves Tocu, que muitas vezes não é falado. Não é conhecido. Mas como tudo tem o seu tempo determinado, chegou a hora de podermos revelar e levarmos ao mundo aquilo que de facto a natureza, diria mesmo, tridimensional do profeta Simão Gonçalves Tocu. Nas suas várias vertentes e etapas, as ações empreendidas e que continuam a ser empreendidas, tanto na vertente religiosa e espiritual, assim como na área social, assim como também na intervenção como homem profeta de Deus e africano, naquilo que é de facto o processo político que na altura assombrava a África. Então são elementos importantes que os estudantes, os fiéis, não só africanos e não africanos, precisam conhecer. Se nós irmos a algumas universidades na Europa, há estudantes europeus que fazem seus mestrados, defendem teses, utilizando esta figura. Mas em Angola, sobretudo, o país de origem, quase que ninguém fala disso. Penso que chegou a hora de podermos transmitir, de podermos esmiuçar de facto a profundidade, os elementos mais profundos que estão encarnados naquele que é o profeta Simão Gonçalves Tocu. Por isso que esperamos que esta palestra, que traz estes dois temas importantes, venha a ilustrar e também venha a levar o povo angolano a pensar, sobretudo, nas nossas atitudes, naquilo que tem sido o nosso dia a dia. Porque a primeira ação, a primeira vontade do profeta Simão Gonçalves Tocu é a anunciação da paz entre os homens, onde a discriminação racial, étnica ou religiosa deveria ser de facto oposta de lado, para que houvesse esse intercâmbio, esta harmonia entre pessoas criadas por Deus, seja qual for a sua cor. Foi a primeira missão, unificar, levar a paz. Então, se assim é, também os angolanos, os africanos e os cidadãos do mundo podem classificar Simão Gonçalves Tocu como profeta da paz. Simão Tocu nasceu em 1918. Não é possível perceber quem é Simão Tocu. É impossível. Alguém quer dizer. O próprio Simão Tocu esteve aqui dizendo que não é aquele que vocês viveram. Não é, não é, não é. Quando disse que o Tocu significa o Espírito de Deus, não é Patrício Bacicama aqui que disse que Tocu é o Espírito de Deus. É a realidade. A língua, as línguas indo-europeias e a antiga língua do Egito, que explica no princípio, o Espírito de Deus navegava acima das águas. Esse Espírito tem nome, Atom. Procura no dicionário, procura no Facebook, Facebook não, na internet. Akenatom, você vai perceber o que é isso. É a palavra Tom que justifica nos gregos. Tocos, existe nos gregos. Até na língua portuguesa existe. O Tocu é o Espírito de Deus criador. Esse Deus criador tomou várias proporções. Veja uma coisa. Eu admirei aqui o pastor, acho que Francisco Ivaristo, que nos deu as matemáticas aqui. Mas é verdade, é verdade. O Leibniz já tinha percebido que, Leibniz é um grande filósofo, já tinha percebido que as matemáticas são a linguagem de Deus. Repara uma coisa. Dia 2 de 4 de 1491. Dia 6 de 4 de 1703. A outra data me escapa na mente, eu sou honesto, por isso tenho que dizer isso. E dia 2 de abril, dia 4 de abril de 2002. Se vocês fizerem matemática desses números, dessas datas, dá número 3. É o mesmo Espírito de Simão Tocco, que vem em nome da paz. Em 2000, eu na altura fui um bom jovem, voltando do estado da Inglaterra. Eu vi esse senhor, que estava à sua frente, a falar, jovem também naquela altura, que não, Angola vai ter paz, se não... Eu disse, esse é um maluco. No mínimo, é maluco. Porque eu estava na Inglaterra, a conviver pessoas que pensavam, Angola, que nunca terá paz. E surge um jovem também a dizer, aquele terá... Era maluco, maluquice. Agora, em 4 de abril, assinou-se a paz, Angola. E quando você recua... Quando você recua... Quando você recua, até nas presumíveis datas de Moisés, até em nossos tempos, Você não tem esse número 3, 3, 3, identifica o Espírito de Deus Criador e da paz. E, curiosamente, calha, no nosso caso, em 4 de abril de 2002. É um desafio que eu tenho. Isso que eu estou a vos falar está no livro. Eu fiz questão que esse livro tem que sair em 2018. Convido os amados irmãos a acompanharem o Momento Cultural. Olá, olá! 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 Bechadu, pechadu, 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 pechadu O que é isso? Oi, 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 derrubou! Música Queima, amor! Ai, 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 ai Queima, soma, 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 soma Eempa que eu perdi, tá? Vamos queimar, irmão! Hoje é dia de alegria! Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Agora, no meio dos anos, a notifica, na ira, lembra-te da misericórdia. Amadas e amados, graças e louvores rendemos àqueles que me enviou para a sua missão. Assim como David, que foi retirado atrás das malhadas das ovelhas e elevado ao cadeirão máximo do reino de Israel, tornando-se um dos reis mais importantes e eficientes de Israel, tendo ele protegido o seu povo contra os seus inimigos, ele organizou o seu governo, isto é, o governo do seu reinado, e fez prosperar a nação israelita, porque o espírito do Senhor Deus e o seu amor esteve sempre sobre ele. Primeiro Samuel, 16, 11, 13. Amadas e amados, amadas e amados, esse som não é audível? Lá atrás, amadas e amados, lá no primeiro andar, amadas e amados, E aqui à frente, amadas e amados, Amados e amados, Eu gosto de cristãos, espiritual, que convençam o espírito e terminam, não é como esse balão que está aí ao lado do misto a guiar, está cheio de arma, depois rebenta, já não tem mais nada. Não é isso que eu gosto. Aleluia! O Deus dos africanos chamou-me do lixo e trouxe-me para a sua cadeira para em mim realizar o irrealizável. O irrealizável. Se isso parecer maravilhoso aos vossos olhos, também é maravilhoso aos olhos de Deus? Também será maravilhoso aos olhos de Deus? Hoje é um dia diferente, dia importante, Por isso, só devemos render no fundo dos nossos espíritos louvores ao Deus dos nossos pais. Aleluia! Aleluia! Passaram quase um ano desde que nós tínhamos realizado o Congresso, o quarto Congresso Eclesial. e os documentos normativos, digo entre aspas, obrigam o dirigente, depois deste Congresso, a efetuar remodelação dos órgãos ou então conferir mandatos ou fazer cessar as missões que os responsáveis têm exercido. Eu não é isso! Eu não é isso! E o dirigente levou quase um ano. Não é porque estava doente ou não sabia o que fazer, mas, como disse o líder espiritual, alguém o tirou do lixo para a sua cadeira. Nada sabia, nem da administração, nem da gerência. Nada sabia. Por esta razão, ele nada pode fazer às corridas ou quando a Igreja quer, mas tem de ter a paciência de esperar e esperar até que a voz lhe diga agora faça isto. Como humano, Sacalear também tinha essa intenção de dizer vou tirar todo esse gênero porque não lhes quero mais. Sacalear também podia ter pensado isso. é ou não é isso? 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 alguém me colocou nesse púlpito, naquela cadeira, que eu não posso saltar. Não posso? Não é isso? Nem a minha própria ira pode sobrepor a sua vontade. por isso, aguardei até ao tempo determinado e este é o tempo determinado por aquele que me enviou, pelo Deus dos africanos, aquele que o Bispo viu e tem visto e lhe coordena para a sua missão. assim, digo, orientou-me e hoje estamos aqui vivendo este momento. Um momento. Muitos de vocês já não tinham mais esperança. É verdade ou não? É verdade. É verdade ou não? É verdade. É o mesmo, parece que agora mesmo vai me tirar. não é? É o mesmo também como tenho cinco faltas, o regulamento do meu órgão diz três faltas injustificadas, agora mesmo acabou comigo. Não é? Ninguém pensou assim? Ninguém pensou? Pensaram. Mas ele disse-me, faça isto e aqui? E aqui. E fiz, está aqui. Aplausos. Aplausos. Amadas e amados, sendo assim, o tema do nosso culto é os membros unidos pela autoridade da cabeça. Os membros unidos pela autoridade da cabeça. O texto já foi lido conforme já ouvimos na carta do apóstolo Paulo enviado à igreja de Coríntios. Capítulo 12, versículo 12, fomos até o versículo 25. Amadas e amados, nesse grandioso dia que o poderoso Deus nos oferece para consagrarmos mais obreiros para a sua seara conforme nara Jesus Cristo e escrito pelo seu apóstolo São Mateus, capítulo 9, versículos 36 e 38, estamos cumprindo com os objetivos que me levaram à sua consagração e unção que é de levantar a igreja de Cristo no ponto onde se encontrava para o lugar onde ela merece ficar e estar. E estar. Dizem Jesus, eu não vim acabar com a lei, mas sim cumprir. estamos cumprindo hoje com este desiderato da lei após a realização do quarto congresso eclesial. Nesse dia tão importante para a igreja de Cristo e para mim também como servo inútil que fui enviado para esta missão, mas também para a sociedade angolana onde a sede da igreja se encontra situada, Deus Pai quer que conversemos sobre a importância dos dons e sua aplicabilidade na vida real do ministério. O apóstolo Paulo, nosso modelo, traz para a igreja hoje esta anatomia do corpo humano para nos falar da igreja de Cristo. Amados, existem alguns cristãos que pensam que eles são os melhores do que os outros porque eles foram abençoados com algum dom espiritual ou tiveram o privilégio de entrarem primeiro na igreja. Aqui, o apóstolo Paulo dirige-se a estes crentes espirituais entre aspas que assim pensam para ajudá-los a compreender que cada membro do corpo tem um dom e que todo membro do corpo é necessário. O apóstolo primeiro infantiza que todos os dons são concedidos pelo Espírito Santo sendo assim devem fortalecer a igreja e não dividi-la. Aleluia! Amém! Assim, o apóstolo apresenta o corpo humano como exemplo muito adaptável para a igreja. Ele diz há diferentes partes do corpo mas todas as partes são valiosas. Ele diz que o corpo só funcionará bem se digo todos os membros estiverem saudáveis e cooperando. Diz também quando todas as partes do corpo estiverem realizando cada uma a sua função de forma adequada e coordenada o homem não tropeçará andará bem. Aleluia! Amém! Da mesma forma deve acontecer com os dons espirituais dentro da igreja todos os membros são tão preciosos são tão são tão preciosos. Qual é o nosso tema? Qual é o nosso tema? Qual é o nosso tema? Os membros pela autoridade amada igreja e filhos de Deus o título do nosso sermão nos transmite uma importante mensagem sendo parte deste sermão. A unidade dos membros no corpo pela autoridade da cabeça significa que o corpo humano sendo constituído por vários membros para melhor funcionamento eles necessitam de coordenação e de formas que cada membro possa exercer a sua atividade dando os resultados que o corpo necessita. quem é que vai coordenar todos os membros? É quem? É quem? A perna? O braço? É quem? Quem que dá ordem para que o pé ande? Quem que dá ordem para que o braço mova? Quem que dá ordem para que a boca abra? Quem que dá ordem para que as vistas possam ver? Acabê? 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 Igreja de Cristo? Acabê? Queridas e queridos? Acabê? Assim, Deus colocou os membros cada um com a sua função mas que todos funcionam obedecendo as ordens emitidas pelo órgão que tem esta função. este órgão chama-se chama-se acabeça a cabeça também embora ser um órgão importantíssimo e vital para emitir as ordens para que cada um realiza a sua atividade na verdade ela necessita da cooperação dos restantes membros. Aleluia! 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 o cabeça nomeou os membros para cooperarem com a cabeça porque se a mão não pegar no prato e trazer a comida para a boca para que a boca possa com o auxílio da língua e os dentes mastigar e depois engolir por meio do esofo e ir para o estômago e o estômago trabalhar também fazer aquele processo todo que lá decorre para que se possa retirar o lixo de parte e as vitaminas para o intestino delegado e o lixo para o intestino grosso a cabeça a cabeça não vai a cabeça não vai a cabeça não vai porque ela estará privada da recessão das vitaminas que vem dos alimentos que deveriam fornecer oxigênio para o cérebro para que o cérebro funcione e possa emitir as ordens igreja aleluia igreja aleluia amadas e amados queridas e queridos assim o apóstolo Paulo o nosso modelo diz que até os membros que nos parecem ser os mais fracos estes são muito necessários são muito necessários vamos olhar para o protocolo ah não serve não dá nada vocês ficam ali olhamos para o o fiscal fiscal é que fiscal não é nada nós somos bispos nós somos dos 24 nós somos então do episcopado nós somos do tabernáculo central você também quem é pode ou não pode acontecer isso pode pode ou não pode acontecer isso mas chegará o momento que você vai gritar pedindo apoio ao fiscal ou não vai chegar ou não vai chegar ou não vai chegar vai dizer corista ameguei corista isso é brincalhão das crianças é isso é pra mim não eu sou pregador eu sou bispo eu sou consagrado sou ungido e eles não foram ungidos ok você ficará aqui na igreja sem o coro estará bem a igreja estará boa a igreja estará boa a igreja ele está a dizer até mesmo os membros que nós pensamos que são os mais fracos estes membros são necessários necessários Paulo diz ainda que há membros que como seres humanos consideramos serem menos dignos no corpo a estes damos muito maior honra embora pensamos não muito importante mas a hora que protegemos muito esse membro nosso corpo também os que são menos decorosos nós revestimos deles de especial atenção é verdade ou não é verdade ou não quando acorda de manhã primeira coisa é o que? é o que? escovar a boa para que os dentes sejam muito bem apresentados mas os dentes não andam andam então não são importantes são importantes porque nós conservamos esses dentes porque são importantes igreja de Cristo amados esta analogia do apóstolo Paulo nosso modelo deve levar a todos a uma profunda reflexão como nós agimos perante aqueles membros que consideramos serem só membros de base esse é da classe é da paróquia eu sou da central não é? é ou não é? é ou não é? é? é da classe é do órgão de base agora o português sobretudo que os juristas agora já são muitos na igreja é membro da base do órgão de base eu estou lá em cima igreja de Cristo a pergunta continua entre os responsáveis como tem sido a nossa e a vossa cooperação entre os órgãos como tem sido a parceria e a cooperação entre ambos a alegria meus amados pode ser o sentimento predominante na vida cristã conforme nos conta salmos 126 5 6 iam chorar voltaram alegres cantando hinos porque já tinham colhido seus molhos esta de facto é a vontade de todos os crentes contudo embora a vida cristã possa ser caracterizada pelo contentamento também existe sofrimento existe sofrimento assim o apóstolo Paulo exorta que se um membro sofre todos os demais membros devem sofrer com ele porque todos somos parte de um só corpo para o pastor tomar a palavra de Paulo o apóstolo do Senhor no coração deve fazer um esforço para saber o que está se passando na vida de outros membros e na vida da igreja que está ao seu redor e a sua responsabilidade e também a vida da igreja no mundo amados responsáveis hoje empossamos vários responsáveis nos diversos cargos e funções para dirigirem e auxiliarem o líder espiritual esta missão não será possível meus queridos minhas queridas se todos não se sentirem como membros que pertencem ao mesmo corpo e que cada um sinta a falta do outro quando não está presente este sentimento é necessário embora muitos por causa mesmo do egoísmo humano acham que a ausência do próximo será benefício para ele parece que a saída do outro é alegria para ele é ou não assim é assim que o homem sente ou não isso é muitos acham que se o fulano saísse já me seria proveitoso não é não assim igreja não assim é ou não assim é ou não assim é ou não assim é ou não assim juventude é ou não é este o sentimento se ele saísse já agora mesmo seria bom para mim meus queridos igreja de Cristo Paulo o apóstolo do Senhor leva-nos para uma reflexão profunda para que cada um sinta a importância do outro a Ceara é tão grande meus amados e vós os trabalhadores são ainda muito poucos por isso deve continuar a pedir ao Senhor da Ceara para que vos envie mais trabalhadores mais mais trabalhadores ainda há lugares por preencher ainda há lugares por preencher vimos aqui um diria quem já foi militar uma companhia quase 100 e tal pessoas não é então é uma companhia que prefilou aqui à frente da igreja e do altar meus queridos podemos não dizer que somos suficientes agora basta não queremos mais ninguém que venha nem queremos mais ouvir nomeações que nós somos suficientes é isso igreja de cristo toquistas hoje a igreja recebe mais obreiros jovens cumprindo também com aquela promessa que o dirigente fez no quarto congresso quando dizia que ao lado de um mais velho temos de colocar um jo um jo um jo aí está meus queridos muitos pastores jovens hoje fazem parte da direção da igreja da direção da igreja porque eu sei meus queridos geração e geração a igreja a igreja a igreja olha o liturgista 2000 como era criança não é olha está a cometer erros está a cometer erros meus anciãos se nós agora não trabalharmos para que os nossos filhos e sobrinhos possam estar ao nosso lado para aprenderem conosco e nós também com eles até porque eles sabem manejar computadores nós não sabemos também podemos aprender com eles como estava aqui a tentar ver o meu computador aqui se nós não fazermos isso o nosso trabalho será em vão será em vão ainda que não queiramos mas o nosso corpo humano tem limitações tem limitações ainda que não queiramos chegará o momento em que o nosso corpo não aceitará mais fazer nada nada esta vontade de muitos sobretudo africanos que acham que para indicar alguém para ter pessoas ao seu lado para ir aprendendo com ele só quando ele morrer é o vosso dirigente agora já agora já agora já pastores jovens levantai-vos todos pastores jovens palmas para vocês e sejam heróis podemos sentar meus queridos igreja de cristo aqui aqui está este feito este trabalho porque jesus quer utilizar cavalos novos para a corrida que estamos fazendo rumo à conquista da nova e com esta homilia de sua santidade o profeta simão gonçalves toco estamos a encerrar esta edição da tocovisão bom dia ao dia prossimo